Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd Meu nome é Guilherme e hoje nós estamos fazendo a aplicação do estudo de ontem Ontem vocês me viram aí desenhar um bode, eu acho E uma coisa que eu gostei muito desse desenho e principalmente da fotografia original É a forma como todas as luzes e as sombras estavam conversando em questão de cor Isso que era muito maneiro, porque o bode ali, ele tinha nas suas partes claras Bastante saturação e bastante tons, vamos dizer assim, alaranjados e amarelados Então tons bem quentes e a sombra dele era bem fria E principalmente feita ali de tons azulados Então eu queria trazer toda essa essência de iluminação para uma arte original E é assim que a gente faz uma aplicação Realmente eu aprendi muito mais nesse segundo passo do que no primeiro Mas para ter o segundo passo precisa fazer o primeiro antes, não é mesmo? Então é muito legal ter essa fluidez aí entre os processos Essa maneira de estudar, galera, vocês podem ver que eu já fiz isso antes E eu nunca tinha reparado exatamente nisso Mas se você for procurar alguns vídeos antigos aqui do canal Você vai ver que eu fiz um estudo desenhando o caco no bar com um copinho E depois eu fiz um work no bar também, procurando aquela mesma essência daquela cena Então eu fico feliz de poder olhar para trás e falar Nossa, realmente eu meio que fazia isso antes Mas muitas vezes eu só copiava e não aplicava depois aquilo que eu tinha aprendido No meu estudo de cópia, no meu estudo de observação Então esse aqui é o grande objetivo É tentar aplicar, tentar recriar aquelas coisas que a gente conseguiu perceber e ver No nosso estudo de observação em uma arte original Isso tudo que eu estou fazendo são graças às dicas fantásticas de Mike Azevedo Que é um cara aí que se você não conhece Você não, não, não Sai desse vídeo, vá lá e procure o Mike Azevedo O Mike Azevedo trabalha para Riot, trabalha para Blizzard Ele faz aí ilustrações malucas de personagens de games muito loucos Então é assim uma referência gigantesca para mim E com certeza pode ser uma referência muito boa para você Então procure aí o conteúdo dele Eu participei de um workshop E o desafio é produzir pelo menos 10 estudos Até o dia 20 e alguma coisa Tô sabendo bem, né? Desse mês aqui Então eu preciso pelo menos fazer 10 estudos E eu tô meio que um pouco atrasado Lógico, né? Contando que eu tô fazendo também os estudos de observação Mas a ideia são estudos de imaginação prioritariamente Então esse aqui que eu tô tentando fazer Eu tô usando somente de referência O meu último estudo Para tentar ver se eu consigo aplicar um pouquinho melhor as coisas que eu aprendi E uma coisa que eu vi nesse estudo Era justamente que eu precisava Aplicar aqueles tons azulados e mais desaturados do outro lado da minha sombra E é muito legal como as coisas podem parecer muito mais fortes Ou a luz parece muito mais forte Quando você tem sombras muito mais escuras E eu acho que isso tem a ver com a ideia de contraste, não é mesmo? O contraste muito mais forte entre luz e sombra Dá uma impressão de uma fonte de luz mais determinada Mais poderosa De uma forma ou de outra Eu acho que isso é uma das coisas que falta naquele meu desenho do Saitama Em que eu queria fazer ele mais ou menos no espaço Onde seria difícil ter ali muitas luzes, né? Pra completar ali o lado de sombra dele E a luz do sol seria determinante Em mostrar todos os tons daquele personagem Na parte iluminada Enquanto a parte não iluminada ficaria bem mais escura Uma coisa que eu tava fazendo ainda nesse momento Você pode reparar pelos olhos Eu ainda tava tentando colorir o lado sombreado Com os tons da mesma matiz do lado colorido E eu vagarosamente vou percebendo que pra esse tipo de iluminação funcionar Eu vou ter que realmente largar esses tons E fazer as coisas com o azul que tá ali Predominante naquele lado E é engraçado que depois que a maioria das coisas tá com aquele tom O que não está no tom azulado fica fora de lugar E aí você começa a fazer o contrário, né? Você começa a... Ao invés de se forçar a pintar as coisas de azul do outro lado Você passa realmente a optar por fazer isso Porque vai funcionar melhor Em especial com os objetos brancos, não é mesmo? Os objetos que são tonalizados de branco Vão ter uma influência muito mais forte do azul nas áreas de sombra E uma das maneiras que eu queria evidenciar isso Tanto que é por isso que eu escolhi esse personagenzinho aí É porque a tinta branca é um dos elementos que a gente usou Nas outras ilustrações com esse mesmo universo aí desse personagem Eu não sei se vocês lembram desse carinha Mas ele nunca apareceu ainda Ele finalmente está ganhando aí a sua forma Vocês lembram que eu fiz um estudo de cenário bem rápido Onde eu fiz uma pequena torre E lá em cima tinha esse sapo orc aí E ele estava cuidando de uma fronteira Logo depois eu fiz um outro sapo orc Talvez o mesmo personagem E ele estava olhando para baixo com cara de bravo E atrás dele tinham várias torres pintadas de branco Inclusive a roupa dele também estava pintada de branco Na minha cabeça existia aí Oculto um personagem Que era um rapazinho, era um moleque Que é o responsável por usar a tinta, né? O pessoal... Ninguém gosta de colorir, talvez, no lugar onde eles moram No vilarejo orc Onde eles precisam se defender Ou atacar Então ele é o cara que cuida da tinta E lógico ele é muito sapeca Então ele vai dar uma de Naruto E vai pintar onde não deveria E sujar os monumentos orquísticos De sua cidadela Então eu tinha isso na minha cabeça Enquanto eu fazia aqueles desenhos Talvez não no primeiro Mas no segundo com certeza Eu já tinha imaginado Que haveria um menininho Que seria esse rapaz aí E eu nunca cheguei a desenhar ele direito Então eu estou muito feliz De poder dar forma pra ele pela primeira vez E como eu queria realmente treinar a influência do azul no branco E nas outras partes sombreadas desse desenho Eu achei que esse daí seria uma boa maneira De treinar isso tudo Trazendo esse personagem que tem tinta branca Que é uma coisa muito branca demais E dá até pra usar bastante aí Pra treinar e ver o que acontece Eu decidi mudar a cor do chão Porque eu tava conflitando Eu queria fazer a tinta branca caindo no chão E se o chão fosse branco também Ia ser meio complicado Não tem nenhum motivo pro chão ser branco Não é mesmo? Então Vocês podem reparar Que o outro estudo de aplicação Onde eu fiz aquele morango Funciona mais ou menos da mesma forma Eu fiz os dois Mais ou menos com o fundo neutro E com o personagem em destaque Em cima Em cima Em cima De um pequeno chãozinho Em cima Em chão Lógico que ia dar um problema na minha cabeça Eu tô fazendo isso principalmente Porque o meu objetivo aqui É treinar a renderização de iluminações em personagens Então Esses foram os dois objetivos desses estudos Eu queria renderizar metal em personagens Aqui eu queria renderizar Um esquema diferente de iluminação Nesse mesmo personagem aí Desse orquinho E eu acho que eu consegui Com certo sucesso O meu objetivo nessa arte aí Eu gostei bastante do resultado Ficou assim Algo que eu nunca teria imaginado Sabe? Eu ainda não tenho a capacidade muito clara De imaginar essa configuração de iluminação Então fazê-la Meio que cravou ela no meu cérebro Então eu sinto muito mais Confiança agora em fazer uma iluminação Mais dramática como essa E se você parar pra pensar Ela é mais ou menos aquilo que eu fiz com o Vermin Não é? Eu tenho ali uma sessão que no Vermin é bem esverdeada E nesse caso tá sendo bem azulada Mas eu não sei Por algum motivo Eu tenho muitas coisas naquele do Vermin Que eu não gosto ainda E hoje eu olho e não entendo muito bem O que eu poderia melhorar E eu acho que esse daí foi um passo muito legal Na direção mais correta E galera Como estudar é importante Não fique só trabalhando Se você já trabalha com arte Ou se você só desenha aquilo que você tá afim Procure algo que tenha uma informação Que você gosta, lógico Mas que seja diferente daquilo que você faz E que tenha um algo extra Um desafio Ou alguma coisa assim Eu não posso recomendar mais esse tipo de coisa Porque é realmente fundamental Na maneira como a gente consegue avançar no nosso trabalho Nas nossas percepções E das nossas... né? Dos nossos vícios Que a gente tem com a arte A gente realmente Acontece que isso vai acontecer bastante com você E comigo também Essa ideia de que a gente aprendeu a fazer as coisas De uma certa maneira E a gente fica meio que confortável Com aquele mesmo ritmo Conseguir sair desse padrão de conforto É muito bom E realmente dá aquela balançada na gente Uma coisa que eu gostei aí também Bastante dessa arte Foi poder... Não sei finalmente dar vida pra esse personagem Mas principalmente Dar uma vida com as cores E com as luzes Eu gosto muito de cor saturada E de como as cores bem fortes conseguem funcionar E ser, vamos dizer assim Mais ou menos realistas E eu sinto que esse aí foi também uma arte Que eu consegui fazer um pouco disso E eu adoro a leitosidade daquele branco Olha só E este é o nosso desenho Completado galera A aplicação daquela iluminação do bode Aí nesse nosso desenho Eu tentei não demorar muito tempo Talvez uma hora e meia Que eu demorei por volta nessa arte aí O do bode eu fiz em 45 minutos A cópia Então é isso daí Estudos que tentam ser rápidos Pra gente fazer coisas legais aqui no canal Essa é a minha sugestão aqui pra você E amanhã a gente se vê galera Com mais um vídeo aqui no canal Do Palavra Nerd E se você também gosta desses personagens aí Diga aqui nos comentários Que eu tento trazer eles também Com mais frequência Talvez eles possam ser O nosso segundo jogo Pode ser algo maneiro também Pra uma ideia futura É isso aí galera Muito obrigado pela sua presença Valeu e falou Tchau Tchau